Mestre, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo com Vida e Conexão é o senhor passar um exercício para quem está do outro lado daquela telinha lá, olha lá. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade que o bichinho está me dando e falar de algumas coisas importantes e que eu tenho certeza que poucos de vocês estudaram. São coisas que lá nos Estados Unidos é a Bíblia, aqui eles passam batido. Ninguém fala de escala maior harmônica, só fala de menor harmônica. Mas a maior harmônica faz parte da pétala escura, só quando está a tensa maior. Então, se você for mais audaz, se você for numa segunda menor, fica uma escala com duas células harmônicas. A mesma. O que aconteceu nessa escala? Eu fiz duas células harmônicas. A célula harmônica são essas notas da menor melódica. né? E botando uma segunda menor, uma menor, ficou também aqui. Fica outra célula harmônica. Entendeu? Fica... Por isso que ficou uma escala muito bonita e muito usada lá fora e aqui pouco usada. Ninguém vai nem. Tem a maior harmônica de que dela saia os modos lindos. Modos gregos lindos. Outra coisa que eu teria aproveitado e falei em modos gregos. Não fique enviçado nos modos gregos. Porque tem gente que resolve tudo com o modo grego e não é nada disso. O que é que é o modo grego? O modo grego é a maneira de que nota você saia da tua escala. Por exemplo, se eu fizer... Jorn. Agora eu vou sair do segundo grão. Já tem terça menor. Cinco metros. É tudo uma questão que você sabe. Então depois você vai fazer tudo de Dó. Ou então você sai fazendo Dó, Lé e tal. Isso é para você usar os teus improvisos. Não é para não me amarrar. Aqui é o modo super... Não interessa. O que é que é o Ciro Pereira? Você lembra dele? Ciro Pereira me ensinou um grande maestro. Me ensinou muita coisa. Ele falou, olha... Puta, que bonito isso aqui que você fez. Eu não sei o que é. Eu achei bonita a melodia, né? É para o teu. Então eu quero aproveitar para passar alguma coisinha boa para vocês ali. a gente falar dessa maior harmônia e tantas coisas. Como que você estuda para fazer alguma frase? Por exemplo, a gente sabe que o 2,5,1... O 2,5,1... O 2,5,1... O 2,5,1... O 2,5,1... Eles também... Tem uma jogada deles... Tem a carta na mão aqui. Agora eu vou fazer... E ela está decorada. Por exemplo, a frase que o Boncarte gosta mais é na bodine dela. A ideia... A ideia... A ideia... A ideia... Então, por exemplo, o 2,5,1... É os instrumentos que você faz com o 2 do acorde, o 5 do acorde e a tona do acorde. Por exemplo, tem frases de 2,5,1... Que a gente decora. Por exemplo, isso aqui é bonito. Você faz e ninguém fala um 2,5,1. É bonito para o 2,5,1. É bonito para o 2,5,1... Amém. É tudo cheio de 2-5-1, com diminutos, né? Tudo cheio de diminutos. É uma dindão, um tom e um tom. E, por exemplo, a quarta aumentada, como o Blue Note, não como um nodo rígido que tem a quarta aumentada, mas como o Blue Note, que você põe ela aumentada enquanto quer, você volta para ela sem ser aumentada. Essa é uma Blue Note de quarta aumentada, então você faz muitas escalas lindas com ela e é uma boa noite. Por exemplo, aqui eu vou tocar um exercício que tem ela aumentada, eu faço o sentido, e tem uma forma natural que é ela normal. Quer dizer, o que é isso aqui? É uma frase. Então, você estuda uma porção de frases, bota tudo no ronço, e quando você vai fazer um blues, você usa ainda, por exemplo. Fazer um blues em sol, que ninguém costuma. Fazer um blues em sol. Desembia. Vamos lá. Então, rapazada, algumas dicas que eu passei para vocês, mas eu fico chateado porque eu tenho um milhão de dicas e não tenho tempo para passar tudo. Mas o negócio é esse, o som é esse, o som é nosso, é para frente e é de todos. Gente, esse é o Gabriel Maris, meu mestre, um super baixista. Com quem você tocou lá de fora? Fala um três cantores que você acompanhou lá de fora. Três só. Três? Só três. Frank Sinatra, Chile Besse, Billy Eckstein, agora brasileiro todos. Não escapou ninguém. Começou com o Marisa Matarazzo, a mulher do Marisa lá do Rio, como é que chama ela? Não adianta ter amnésia, eu tenho um negócio que o River eu tenho amnésia parcial. Por exemplo, eu me lembro de 20, 10 anos para trás eu não me lembro de tudo. Agora, o que passou há pouco tempo é duro. Então, eu comprei de todas, porque não tem que pensar por ninguém. Só o Gabriel Maris, Elis Regina, Marisa Matarazzo, todos cantores que você pode pensar, fora as dupla, certamente, que eu comprei a metade do tijolo da casa. Todos, eu agradeço de todos. Isso parece um tijolo, isso é muito engraçado. Mestre, o mestre é o seguinte. Quero dizer que esse é um bom dia do Contraparte Conexão, Produção Genutiva, Maria Rita de Furi, gravação e edição, Milena Cascari, mestre, muito obrigado. Que Deus domine sempre você. Muito obrigado que você fez por mim, por que você me ajudou. Está terminando, mas a gente vai fazer um som para a gente. Vale lá para a pedaça da câmera, né? Vale lá. Vale lá. Vale lá. Vale lá. Chega, né? Está ótimo. Neste, obrigado, Neste. Obrigado, dá um xauá. Desculpa qualquer coisa. Ah, você quer dar um recado também, né? Estou com 102 anos. Você me quer dar um recado dos baixistas? Ah, esse é um recado, é um lembrete. Eu quando tenho 86 anos, é uma idade ingrática que eu passei por três épocas distintas, muito distintas, quando eu encontrei um macho. Depois eu comecei a escutar som, o piscopo atlalho, o violência, e assim pra por diante, eu comecei a curtir, a debulhar o baixo, estudava 8 horas por dia, agora é só assim porque eu estou doente. Mas, segunda época, primeira época, Passei por cima e veio a época rica, todo mundo tocando muito. E a terceira, que é essa agora, que estou triste. Estão confundindo. Fazer muita nota com ser bomboso. Eu acho que ter bom técnico, pode ser que seja bom também, eu quero ver. Só esqueceram tudo. A coisa mais importante da luz é a emoção. Não tem mais... Não, 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 não. Calma, agora é emoção, não tem emoção. Todo mundo quer fazer muita nota. Por exemplo, se eu for do Gustavo, que eu toquei um pouquinho pra vocês, por exemplo... Essa é a melodia, isso aqui está dizendo... O que você está dizendo? Certo. Porque quando eu quiser fazer muita nota, eu faço. Mas eu tenho aquele lance de tocar para a música também. Tocar para a música. Né, senhoras? Mestre, muito obrigado mesmo. Não, fica tranquilo. Estou muito contente. Seguinte, então... Qualquer coisa que você quiser de mim, você sabe que eu tenho. Primeiro, uma coisa que eu não falei. Que eu precisava falar. O Pixinca é um... É uma das causas de ter o Rubens, de ter ensinado esse cara aqui. É. Fabe? Obrigado, Mestre. Sabe, é brincadeira. Tem mais um, dois ou três. Tem dois alunos meus que estão na Europa. Tem o Rubens. Arrasando, né? Arrasando também. Tem dois que estão nos Estados Unidos. O Gabriel, que é... Chorabeu. Que estão tocando. Tem muita gente boa. Eu ensinei. Mas, ó... Você, com certeza, se for na tua entrevista... Você vai lá para cima. Vai mesmo. Esse cara é o cara. E... É nóis. É. 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 É.